. Negrô, cadê você, véi? Fala, Negrô. Tô aqui no mall, fazendo umas comprinhas. What you up to? Ah, bote fé, bote fé. Hoje é sexta-feira, véi. Lá suar lá, Negrô. Já é, já é, me me up, me me up, man. Ah, ué, tá bom. Jove vídeo no sé. Vem dançar com sua, hoje é sexta-feira, é só zoeira. Dançar com sua, até o sol raiar. Vem dançar com sua, hoje é sexta-feira, é só zoeira. Sexta-feira, o bonde todo unido, é só zoeira. Oh, 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 oh. Geraldo no rolezinha é sexta-feira. Oh, 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 oh. No bonde todo unido, é só zoeira. Oh, 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 oh. Geraldo no rolezinha é sexta-feira. Chegou, cá de ruim já passou Os mano tô na fita e as minas já me ligou Essa noite eu vou, essa noite me convém Só no sapatinho faço chover nota de 100 E vem que hoje tem que esse dia é de glória Só na alegria da folia, tristeza vai embora Vê que tá na hora, as 20 vai rodar Brilhando e desfilando, refletindo no luar Vamos lá, vamos lá Ficar em casa não dá tempo pra comemorar A gente dança, canta, pula, não pode parar A vida é muito curta, maluca, é justa Jogue seus copos pro ar E na sequência vários moe, vamos estourar Não é miguel, mas quando pede eu botei pra rachar Por onde passa arrasa o camarote conta É sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira A hundred bottles actin' the fool Running on me and my whole crew A hundred bottles actin' the fool Running on me and my whole crew Tá meia-noite e o baile já tá lotado Só vem novinho e parceiro pra todo lado Só vem com a top, o nosso bonde é forte Só lança Nikes, New Erazy tá um forte We like to party, we rock the party Sippin' on champagne, so rockin' bacardi Hey, it's Friday night, hey We on the vibe, hey It's time to party up To sunlight É sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira O bonde todo nido é só zoeira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira O bonde todo nido é sexta-feira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira Geraldo no rolêzinho é sexta-feira